Uma narrativa marcante no último capítulo de Lucas é o diálogo dos discípulos no caminho de Maús. No verso 27 temos o extraordinário método de Cristo para interpretar a palavra. Sete passos. Passo 1. O que Jesus Cristo fez? E começando por Moisés. Ele tomou a iniciativa e conduziu o processo interpretativo. O que o leitor deve fazer? Permitir que o supremo intérprete das Sagradas Escrituras o guie em seu estudo da palavra. Passo 2. O que Jesus fez? E começando por Moisés. Ele partiu de um referencial histórico. E o que o leitor então deve fazer? Examinar o tópico historicamente, observando as mudanças que tenham ocorrido, a fim de compreender plenamente o todo do assunto. Terceiro passo, verso 27 ainda. O que Jesus Cristo fez? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Ele lidou com toda a Escritura. O que o leitor deve fazer? Considerar as evidências a partir do contexto amplo da Bíblia. Comparar a Escritura com a própria Escritura. Quarto passo. O que Jesus Cristo fez? O texto diz, expunha-lhes. Ele explicou as Escrituras. O que nós leitores devemos fazer? Examinar meticulosamente a passagem bíblica em questão, considerando as palavras em seu contexto. O texto diz, expunha-lhes o que ao seu respeito constava. Cristo trouxe a Escritura para o diálogo dentro de uma abordagem específica e apropriada. O que nós leitores devemos fazer? Analisar cada tópico, tomando o relato tanto em seu contexto imediato, como em seu contexto mais amplo. Passo 6. O que Jesus Cristo fez? O texto diz, expunha-lhes o que ao seu respeito constava. Cristo lidou com o que falava dele. O que nós leitores devemos fazer? Descrever a maneira pela qual cada ensino da Bíblia se relaciona com a pessoa de Cristo. E, finalmente, passo número 7. O que Jesus fez? Em todas as Escrituras, diz o fim do verso 27. Cristo lidou com toda a Escritura. E o que nós devemos fazer? Conhecer e usar o Antigo e Novo Testamento, que são a base fundamental para a crença e para a prática na vida cristã. Você quer interpretar corretamente a Bíblia? Você quer conhecer a Palavra de Deus em sua totalidade? Siga esses sete passos do modo como Cristo interpretou a Palavra de Deus. Benção de Deus para você. Amanhã, começamos o livro de João. A Palavra de Deus para você.